Com mais de 300 milhões de casos no mundo, dos quais mais de 12 milhões aqui no Brasil, a depressão é a doença psiquiátrica com o maior número de casos no planeta. As justificativas para esses números alarmantes, as diferentes formas de tratamento e a eficácia da atividade física durante esse processo vão ser discutidos aqui no Alerje Debate. Eu recebo a psicóloga e sexóloga Karina Tomaz e o fisioterapeuta Bruno Vieira das Neves. Tudo bom, Karina, Bruno? Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. É um prazer receber vocês. Tudo bem, Rafael? Eu que quero agradecer mais uma vez a presença no programa. Espero que com a pauta de hoje a gente consiga dar uma orientação em função da busca da ação de mental. Com certeza. Rafael, prazer estar aqui com vocês. Karina, é um prazer estar falando com você também. Vamos em busca da conscientização do nosso público a uma busca por uma vida mais saudável, né? Do ponto de vista físico e também mental. Perfeito. Vou começar esse nosso bate-papo falando um pouquinho sobre esses números alarmantes, né, doutora? Eu queria que você faça um pouquinho sobre por que você acha que isso tem aumentado tanto assim na nossa sociedade. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de um bilhão de pessoas no mundo já sofreram com algum tipo de transtorno mental, né? Um terço desse quantitativo tem relatado, já relataram sofrer com a depressão e aqui no Brasil os números também são estratosféricos, né? Inclusive, segundo um relato aqui, um estudo, um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, aponta que aqui no Brasil a depressão já é mais comum do que bronquite, do que asma. Ao que se deve a esse aumento? Na pandemia também foram relatados mais de 25% de aumento do número de casos de depressão. Por que a depressão tem sido cada vez mais comum na nossa sociedade, doutora? Rafael, eu sempre gosto de olhar o ser humano por um olhar mais amplo, não só psicológico. Eu entendo que o ser humano, ele é bio, psíquico e social, biológico, psicológico, social e também a gente pode intuir aí a questão espiritual, né? Que para alguns também é o norte, né? Sim. Então, a depressão, ela cresceu muito e aí eu faço até um questionamento. Cresceu muito porque hoje a gente consegue fazer essa pesquisa, ampliar essa pesquisa por causa do acesso e da comunicação a todos. E a gente permite que a gente amplie essas pesquisas, mas eu também vejo outros fatores, né? A sociedade, ela vai se desenvolvendo, novas tecnologias, novas exigências sociais. Então, por esse olhar bio e psíquico e social, podemos afirmar que a questão social, ela também interfere nesse biológico, né? Então, o que podemos questionar dentro desse social, que impacta fortemente, profundamente, no nosso orgânico, né? Você citou a pandemia. Sim. Temos o antes, né? Comportamentos e antes da pandemia e o pós-pandemia, né? Meus pacientes, até o último carnaval, que é tão esperado, eu vi muitas pessoas que não estão tão associadas. Essa interação social está gerando mais um desgaste emocional, então as pessoas estão ficando mais reclusas, mais introspectivas. A pandemia tirou muitas coisas, muitas atividades, tirou um pouco da identidade do ser humano, porque o trabalho, a relação social, diz muito sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos. Então, certamente, esse isolamento impactou, aumentando, não somente a depressão, mas outras patologias. Bruno, você também tem percebido esse aumento, assim, você é da área esportiva, né? Fala um pouquinho também, um pouquinho sobre o teu trabalho, a tua área de atuação, né? E como é que você enxerga esse aumento do número de casos de depressão, né? Já que também a gente sabe que o esporte, a prática esportiva, ela está diretamente ligada aí a uma das formas de se combater essa doença, né, Bruno? Perfeito, gente. Ainda, pegando um pouco desse gancho da doutora Karina, muita gente não ainda diagnosticou a própria depressão. Então, o que aconteceu muitas das vezes, eu pegava, eu trabalho com atletas de alto rendimento, assim como também atendo pacientes do dia a dia, como a gente chama, os traumas do topédico. Sim. Muitos pacientes, eles não apresentam evolução, no caso deles, também pelo fator psíquico, né? Como a doutora Karina botou. Hoje, a gente entende muito o ser humano como uma visão mais holística e complexa, né? Então, a gente vê que o ser humano é muito além da parte, só o cérebro, só o corpo dele, só o músculo, né? A gente entende que há uma interação de diversos fatores, sejam fatores pessoais, sociais ou ambientais, que influenciam diretamente na saúde mental e física desse paciente, né? Isso desde o cara em que é aposentado, tem lá seus 70 anos e tem uma dor lombar, até o meu atleta de 20, 30 anos de alto rendimento e que tem que suportar diversas pressões, né? A gente vê, eu trabalho com futebol de alto rendimento, então a gente vê na TV apenas 1%, de 1 a 5% do que realmente é o futebol no Brasil, né? Então, há aqueles salários astronômicos, toda aquela estrutura, é uma parcela muito pequena. Quando a gente transfere, por exemplo, para o futebol de divisões menores ou de menor investimento, a gente vê muitas das vezes um atleta em que tem que sustentar a família dele com um salário de em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000, com uma exigência de trabalho de segunda a segunda e muitas das vezes ele ainda tem outro emprego, né? Então, como é que fica o aspecto mental desse atleta, né? Dessa pessoa, mais que um atleta, é um questionamento que a gente faz no dia a dia. E como a gente estava debatendo um pouco nos bastidores, né, doutora Karina, a psicologia se faz cada vez mais presente no plano mais necessário, né? Não que seja uma coisa que esteja constante no futebol ou em qualquer esporte de alto rendimento. Poderia ser muito mais, mas a gente busca por essa abordagem aí de forma multidisciplinar. Perfeito. Agora, doutora, falando um pouquinho sobre as causas da depressão, né? É uma doença que é um pouco difícil de ser diagnosticada, assim, porque a sensação que eu tenho é porque é uma doença que não é diagnosticada através de exames clínicos, por exemplo, né? Você não faz um exame de sangue para saber se você tem a depressão ou não. Você não faz um exame de imagem que vai constatar se você está depressivo ou não, né? Esse diagnóstico, ele é feito através de conversa com um especialista, com um médico, com um psicólogo, enfim. São várias entrevistas até que você possa bater o martelo de que está... Fala um pouquinho sobre essa relação, um pouquinho sobre essas causas, essa dificuldade de diagnóstico. Se você acha que tem um pouquinho de preconceito por parte da sociedade também, acho que muitas pessoas, às vezes, querem ter uma primeira reação negativa, né? De, ah, eu não estou depressivo, eu não preciso de tratamento psicológico. Fala um pouquinho sobre essa relação, né? Dificuldade de diagnóstico e principais causas, assim. Como é que a pessoa pode saber se ela está entrando no quadro depressivo ou não? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Acho que, primeiramente, a gente precisa desconstruir muitas questões em relação aos sintomas. O padrão sintomático do depressivo, da pessoa que está com depressão. O que a sociedade julga, né? Tem o preconceito de ser uma pessoa isolada, que abandona os cuidados, o autocuidado, se negligencia a saúde, a alimentação, são pessoas apáticas, tristes. A gente precisa desconstruir e entender que outras pessoas não manifestam dessa forma a depressão. A gente aprende a performar na sociedade e mais cara esconde esses sintomas, esconde a depressão. Infelizmente, muitas pessoas têm uma exigência da vida que, dentro de casa, é que a pessoa consegue realmente manifestar, viver esses sintomas. E quando passa da porta de casa, muitas pessoas performam felicidade, bem-estar, porque é proibido ter tristeza, né? Temos aí a indústria farmacêutica, os coaches, os líderes sagrados que prometem curas, onde o sofrer é proibido. As próprias redes sociais também, né? Isso aí. Há uma psicofobia, é o que a gente fala, né? Que gera esse medo do diagnóstico, do psicológico. Então, muitas pessoas costumam performar na sociedade. E a rede social é um bom exemplo, porque a gente costuma dizer que ninguém publica tragédia, tristeza, né? Mas é isso, a rede social amplia, ela leva um pouco da tua vida social, pessoal, para o grande público. Então, a própria internet fortalece essa ideia de que é proibido sofrer. E, sem dúvida, o que a gente esconde, o que a gente engole e mascara, daqui a um tempo, vai explodir. Eu costumo falar com meus pacientes a questão da panela de pressão. Vai ter um momento que vai explodir. Pode jogar isso mais para frente. Você pode não querer lidar com as suas questões pessoais, mas em algum momento isso vai explodir. Ou vai explodir como um comportamento, um sintoma depressivo, ou um transtorno de pânico, ou um surto psicótico, tá? Mas o que a gente precisa é entender que esses padrões psicológicos, psicopatológicos, não são mais consideráveis. Cada pessoa se manifesta de uma forma única. Dá para a gente apontar uma causa para a depressão, doutora? Ela é uma doença multifatorial, assim, vamos dizer assim, né? Ela pode ter uma causa comportamental, biológica. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Isso. Olhando por essa vertente biológica, psicológica e social, tá? A depressão, ela pode se manifestar por uma disfunção dos hormônios. Pode ser um sintoma de uma outra psicopatologia, ou pode ser, de fato, a patologia. Então, por isso que eu gosto de fazer essa avaliação multiprofissional. E aí, o tema de hoje, né? O exercício, o esporte, o quanto ele pode trazer de benefício com a saúde mental. E aí, eu lanço essa pergunta, né? Para fazer exercício físico, precisamos ter o mínimo de saúde mental para que a gente consiga agir, levantar, ter um motivo para sair de casa. E também, o exercício físico, ele também traz melhorias, benefícios para a saúde mental. Então, acaba sendo um ciclo, né? Onde um alimenta o outro. Então, a causa da depressão, ela realmente envolve muitos fatores. O biológico, através de uma disfunção hormonal. O psicológico, através de danos psicológicos, podem vir de fatores sociais, familiares, profissionais. Então, essa avaliação, a gente precisa realmente ampliar essa avaliação para um olhar mais global. O medicamento não lida, não cura, entre aspas, né? Não cura, não trata, não aborda a depressão. Realmente, precisa ter um olhar mais amplo para tratar das psicopatologias. Perfeito. Falando sobre esse olhar mais amplo, aproveitando esse gancho, estudos recentes mostram que a prática de atividade física é até uma vez e meia mais eficaz do que o tratamento só com única e exclusivamente remédios, né? Bruno, essa é a tua área. Fala um pouquinho sobre como que o esporte, ele pode ser benéfico. Como é que essa velha máxima, né? Do corpo sã, mente sã, ela pode ser eficaz no tratamento da depressão? O esporte, cara, a atividade física, cada vez mais, vem se fazendo necessária, né? Principalmente por uma questão fisiológica, né? A gente precisa ter um bom condicionamento físico para que a gente possa ter o menor risco de doenças ao envelhecer e até para a questão da saúde mental, né? Pelo nosso bem-estar mental. E são vários tipos de esporte, né? A gente pode entrar em diversas modalidades. Ah, o que eu devo fazer? Eu não gosto de academia, eu não gosto de caminhar, eu não gosto de nadar. O que você gosta de fazer? Será que essa pergunta é feita para os pacientes ou para as pessoas? Tem alguns estudos que mostram que quando a pessoa aciona uma parte do cérebro que gera afeto ao que está sendo feito, a aderência é maior. Então, ela consegue progredir no exercício, consegue ter mais resultados nas atividades e no que ela se propõe. Então, vamos dizer, Rafael chegou hoje no trabalho, está com um problema no trabalho, está cansado. Cara, dá uma caminhada, faz um esporte que você gosta. Você gosta de lutar boxe, você gosta de crossfit, você gosta de jogar uma pelada, você volta renovado, cara. Você volta renovado, é como se você não tivesse problemas. Mas isso aí já vai muito além do problema. Usar o esporte não pode ser uma válvula de escape. É para ser uma forma da gente estimular o fisiológico, o bio, a secretar os hormônios que regulam a questão da depressão. Mas a gente não pode fugir dos nossos problemas. Muitas vezes a gente se esconde atrás de algum tipo de atividade física. Ah, então, pô, estou me sentindo mal hoje, estou estressado, vou fazer crossfit hoje, vou levantar peso. E aí, quando a gente começa a levantar peso, levantar peso, levantar peso, a gente se lesiona. A gente só pensa que quer descontar o problema, quer descontar e ele vai se lesionar. Vai procurar quem? Vai procurar o fisioterapeuta, vai procurar o ortopedista. Mas nunca vai na causa, só vai na consequência. Então, a gente acredita que essa visão ampla que a doutora Karina está trazendo para a gente seja o caminho. A gente precisa buscar esportes ou atividades físicas que gerem prazer. Não adianta eu sugerir para a doutora Karina, doutora Karina, vai malhar. Vai fazer uma academia porque vai te fazer bem, você vai liberar hormônios que vão regular, essa questão da depressão, da ansiedade. Doutora Karina, a senhora gosta de malhar? Não, não gosto. Ah, eu gosto de caminhar. Beleza, vai dar uma caminhada. Ah, eu gosto de jogar boliche. Vai jogar boliche. Vai fazer o que te faz feliz. Tem um artigo que o nome dele, o título é Deixe o prazer guiar a atividade. Então, por que não? É importante encontrar um prazer nessas atividades. Queria saber a opinião de vocês porque tem muita gente que fala que às vezes encara a depressão como uma doença do preguiçoso. Ah, está desestimulado, acha que é só chegar ali e dar um estímulo de Vambora, levanta e vai, né? Não é muito por aí também, né? Existem outros fatores além disso, né? Não é só a depressão, ela não é caracterizada apenas por uma falta de estímulo, por uma falta de vontade de se exercitar, né, doutora? Vai além disso, é preciso investigar com mais calma essas causas, né, doutora? Rafael, você trouxe um ponto muito importante, né, que faz parte da psicofobia. É o padrão, né, o preconceito de julgar as pessoas, no caso aqui, as pessoas que têm depressão, como se fossem preguiçosos ou estão manipulando ou querem atenção. Então, nós precisamos lidar de forma realista, tá? Muitas pessoas não manifestam da mesma forma. A gente precisa entender, aliás, eu vejo muito antes, né, atrás, na primeira infância, né, no caso, o esporte, o exercício físico, ele tem que fazer parte da rotina. Eu vejo nas escolas que a educação física, eles tratam como supérfluo, e eles consideram mais importante o português, a matemática, a geografia, o exercício físico, ele não age somente no corpo, ele age também na formação de identidade do ser humano. Nós aprendemos regras, socialização, interação social, senso de pertencimento a um grupo. É, obviamente, que isso vai trazer benefícios para a saúde mental e benefícios no organismo. Só que, na nossa sociedade, né, a gente vê que o exercício é uma obrigação, e tudo que é uma obrigação não funciona. Mas, infelizmente, isso é resquício dessa falta de incentivo lá na primeira infância. Fazer educação física, ter educação física nas escolas não é uma obrigação. A gente precisa trabalhar de forma preventiva. Exercício físico tem que fazer parte da nossa rotina. Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm esse tempo porque vivem a maior parte do dia trabalhando. Chegou muito tarde em casa e tem que dar atenção à família, né, enfim. Infelizmente, a gente fala, ah, não tem tempo. Mas, infelizmente, na sociedade que a gente vive, o tempo de locomoção de uma pessoa do trabalho até em casa não permite que ela tenha esse tempo para fazer exercício. E a gente tem que parar de romantizar isso, tá? Muitas pessoas não têm esse tempo. Mas, eu acho que tem que incentivar, desde a primeira infância, a atividade física não como obrigação, mas como um hábito. Eu vou fazer uma pausa na nossa conversa para chamar o intervalo. E, na volta, a gente continua a falar sobre a depressão. E vamos entrar mais a fundo nas formas de tratamento. Não sai daí, não. É um minutinho só. E, na volta, a gente continua a falar sobre a depressão.